Olá, boa tarde e morre no Rio de Janeiro aos 78 anos o ator e humorista Paulo Silvino. A gente volta daqui a pouco com a notícia que pegou todo mundo de surpresa e entristeceu o Brasil. A morte do ator e humorista Paulo Silvino aos 78 anos no Rio. E nos Estados Unidos, Donald Trump lamenta a destruição de estátuas que são símbolos do racismo e acirra a tensão no país. O Jornal Hoje volta já. Morreu hoje no Rio o ator e humorista Paulo Silvino, o severino do Zorra Total. O repórter Guilherme Peixoto tem as informações. Guilherme, é uma perda que vai deixar saudade para muita gente. Boa tarde para você. Oi, Doni. Paulo Silvino tinha 78 anos. Ele morreu em casa hoje de manhã. O apartamento da família fica nesse prédio. Aqui na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. No ano passado, Paulo Silvino descobriu um câncer no estômago. Estava lutando contra a doença. Chegou a ser operado e se recuperava em casa com o apoio da família. Deixou esposa, três filhos e todos nós com muita saudade. O corpo dele continua aqui no apartamento. Os parentes ainda não informaram onde e quando serão o velório e o enterro. Informações. E em quase 60 anos de carreira, o Paulo Silvino interpretou personagens memoráveis, como relembra a repórter Larissa Schmidt. A televisão surgia no Brasil e lá estava um jovem, Paulo Silvino, dando o primeiro pontapé na carreira artística. Cantou, escreveu e atuou em filmes e peças. Novela participou de uma, O Pulo do Gato, em 1978. É que o escândalo já deve ter sido apagado da memória das pessoas. Confere. Mas fez história arrancando o riso do telespectador nos maiores programas humorísticos da TV. Neném que é tosete. Aí tem. Armei-me, bebê. Boa, mulher. Esteve ao lado de Jô Soares, em Vivo Gordo. Está controlada a situação. Está controlada a situação. Está controlada a situação. Está controlada a situação. Em zorra total, emplacou o bordão do porteiro Severino. Eu acho a comédia, o riso, uma das coisas mais sagradas que existem. Eu exerço a minha divindade. Eu faço rir. Nasceu filho de artistas, virou pai de ator, sempre apoiando o filho Flávio Silvino, que sofreu um acidente no auge da carreira. Se o Brasil inteiro está pedindo a Deus para levantar o Flávio, se você não levantar ele, você vai ficar desacreditado. Vamos dizer que você não existe. Ao mesmo tempo, se você levantar o Flávio, vai ser um marketing para você maravilhoso, porque o Flávio está morto. Aí ele vai levantar e o pessoal vai dizer aquele milagre, milagre. E foi isso que aconteceu. No ano passado, foi Paulo Silvino quem precisou de cuidados para a retirada de um câncer no estômago e várias sessões de quimioterapia. Morreu em consequência da doença. Nas redes sociais, amigos publicaram mensagens de adeus. O colega Bruno Mazeu disse, descansa em paz, Silvino querido. E completou com a sentença mais conhecida do amigo. Por telefone, o ator Lúcio Mauro Filho falou sobre o amigo. É bom lembrar que o Paulo Silvino foi um dos primeiros pop stars do Brasil, os primeiros atores que cantava, teve disco gravado na época da Jovem Guarda, foi roqueiro, quer dizer, foi um homem de mil facetas. E para mim, em especial, ele foi uma espécie de padrinho, porque minha primeira aparição na TV foi junto dele, no Balança Mais Não Cai, eu tinha só oito anos de idade. É um homem alegre, brincalhão e, sei lá, a gente hoje está muito triste em poder receber essa notícia numa hora que nós precisamos de muitas alegrias, perdemos um gênio do humor. E vai fazer muita falta mesmo. A seguir, novas informações sobre o atentado em Barcelona.